Bem vindos a mais uma parte Vamos continuar Esta vai ser a ultima parte Também deste outro troco Outlast Vai ter uma média de meia hora Para não dividir também Uma hora e vinte gravadas Continua sem perceber o que eu vou fazer Aqui Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá para ver a andar Já tinha reparado na supermenor Só que parece que ela nasce um bocadinho mais rápido Não temos nada Casas vão Não pode ser que as vezes vão encontrar alguma coisa Acrescimento Ah não Nada Nada E nada Também nada aqui Não Não E não For Não que será Esta porta Não 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 Já não Era para ir presceler Ah E uma Melhor ir ver aqui Para ir atrás E a sala de olhar, uma luz, aqui, turnar, e para aqui também turnar, estar aqui agora E a ver se eu acho aqui, ah não vai, sim, pois é ando, aqui, irá para ir, ok, se eu acho, aqui, ver, ah, eu vou pintar aqui E já sei, isto deve ser depois, vou fugir, vejo as portas. Voltar para lá, deixar esta parte, deixar esta parte, para a fritura eu tenho aquela coisa, mas acho que não. Deve ser. De momento, acho que preciso apagar mais baterias, que é que já tem muitas. Recargar, sim, quero dar outra forma. Nada. De ali ver, ao fundo. Aqui. Z, não, não, opa. Z. Há que ver, há que ver. Que irá deixar filar, não. Tá bom, ela já não tem nada. Vamos voltar para lá. Vou ver melhor estes cortes, aqui, nada, ainda não vieste? Também tinha que ser este quarto, tinha que ser este quarto, o único que eu não vi Está claro, tinha que ser este quarto, está ali esta, a cruz já será a capela, já deu-te a chegar a capela God Hates Sickness, God Hates Money, boa, tem aqui mais uma, God Hates, entendeu? Eu acho que esta aqui é coisa, God Always Provides Away, estão as três aqui, não fazem nada, não? Cancinha, 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 não sei, não sei se não, hein Jesus, agora, prenda essa a cruz, que as vão fazer? O que é isto? Estão ali a esmoçar para brigar, a rezar. Qual era o plano dele? Eu não sei o que ia suscitar. Vamos embora, vou se lixar, tchau. Olha a música que está a dar agora. Oh f**k! A loja, aqui! Entra! A loja, também! Não há porta, caramba! Não há porta, caramba! F**k! Tchau, tchau, tchau! Boa! Ha! É isso! Tchau! Oh f**k! F**k! É um corre, caramba! Ah, está aqui! Era para isso! ... ... ... ... ... ... ... Opa, ele vem adorando-me ir, está no bem, está a caia, sai daqui, acho que, já, já está, já conseguimos, acabámos esta merda, ah, podemos ir, ah, pode, está ali a coisa, debaixo, uau, WTF, quero ir embora, ah, ou, estou a desfijar que merda para a caia, caralho, não, a caia não anda assim tão baixa, ok, oh meu, o que é isto, será que é para passei por aqui, se calhar passei por aqui, gelo, que baga apareceu ali, apareceu ali a minha espinha, como se não tivesse cabeça, fogo, tudo bem, uma pá, uma pata é uma espinha, 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 é uma espinha e aquele estava tão bonitinho ali, agora já tinha que estragar esta merda, e aí pô, fogo aqui, não dá para abrir esta porta, vou continuar em frente então, ver como é que tem que abrir aqui, esta porta também não dá para abrir, olha lá a outra, vão fogo aqui, vou por aqui, abrir as duas portes, e lá fogo aqui, nesta cabo, cheguei, mas isto é merda, o que é isto é merda? isto é para que vai ser exato de depressão, é o que é que tem ali, tem aqui com uma cabo, uma cabo, uma cabo, uma cabo, uma cabo, o que é que será aqui? é aqui, tem aqui, é uma lápada, é aqui, tá bem, ok, ele realmente aqui cediu, exageradamente, agora preciso de tão longe, olha uma notinha aqui, já tinha ali uma notinha para ver, não é? Podem pausar e ler se quiserem se conseguirem entender o que está aqui escrito Podem ir em frente e ler Só tem mais isto aqui Prontos Pausem e lêem se quiserem Braços Nitrógeno O que é isso? Deve ser Hummm Por aqui Hã? A melhor das que rodaste Nitrógeno É mesmo São altas temperaturas Por isso a questão das paredes está assim Há altas baixas Hã? 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 Quero ir para aqui, porquê que eu não posso ir, porque a espada está partida, já está explicada a razão pela qual eu não posso ir por aqui, está uma verdadeira merda aqui Vocês vão trabalhar mais, oh caralho Oh, nada, que ele vai me atacar, ele que me mandou na vida, porquê? Ele não devia poder fazer isto, se é batota, se é assalto, se é batota Ele está, 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 está a queiar isto, ele não pode atacar-me por fogo Não pode, ele está a fazer batota, não pode Ah, ah caralho, oh foda-se, isto tinha batota querido, são dois cabrões contra... Oh, isso, isso, dá-lhe, chupa cabrão, não deixe de arrancar-me a cabeça durante o jogo, chupa agora, chupa, que parede, ah Ah, isso, a ver, a ver, a ver... Vamos pôr andar daqui para pôr... Vamos lá Mano Mano Pode ser, não sei o que... Seize the way you die Reap a the fountains again A mine where you can't find another Vou passar para ler Tentei a ler Não vou conseguir ler, não apetece Não cometei a vontade um momento Hum? Estão a falar? Ai, abriu uma porta Cara Não, basta agora Olho Tinha Tinha Estamos Não 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 Sim, não sei o que é, sim, acho que a pergunta aqui é o que é que é suposto fazer, não é, para parar com nada da história. Não é verdade, vocês fizeram todos merda, chamam merda, eu não, ah, quem é Willy, Willy, estás a falar por acaso aquela merda preta, eu não quero, não, eles fazem tudo isso, não vamos andar com os outros, vamos andar com os outros, para ver, piquei o furo, pronto, a única forma de sair daqui é dizer tem que sair, Vamos ver... Seguindo agora... Um canto que tem aqui... Um canto que tem aqui... Um canto que tem aqui... Um strip... Um canto que tem... Um canto que tem... Hummm... Hummm... Pouco... Caralho... Seguindo, está a punta polo... Seguindo... Seguindo... Um... 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 Não dá... Um... 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 Num... Não, não... Para... Para... Foda-se, man... Matou... Tacín... Vamos lá, achar o manlykell , vamos lá... Estou tudo branco. Só consigo ver quanto tenho a câmera. Oh shit corre! Corre! Passa cara! Corre! 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 Não! 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 Entra! Não! Não consegue ver aqui. Por este lado. E o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Como é que está? Ah! Vamos lá. Podem pausar e ler isto. Pronto. Ah! Logo clicar. Acho por bem fechar estas portas. É. É melhor fazer. Uma de 26 gravadas. Ah! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um! 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 Cicago! Um! Um! Poderiam pausar e lerem se quiserem, mas vais poder ter mais ou menos para lerem e entenderem que tinha na nota, não tenho de fazer nada aqui, não, tudo parabéns. O objetivo de turno novo da valve for the live support. Estás para ir ver televisão? Youtube, estás de besteira a assistir a esta merda? Estás? Live support é isto. Nem tirar nenhum. Por aqui. Por aqui agora. Estas já tem bastante interessante. Não, não, não. Não sei que nada para carregar. Tem uma bateria agita. Já vou matar o Bill. Vou assassinar o Bill. Vou assassinar o Bill. Puta fuck is calm. Está a ver? Solta daí para lá. Foda esta merda. Corre. 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 Ai. Não vai. Deve ser do outro lado fechar esta porta. Faço aqui o atraso. Desculpe-me. Ah. Vamos lá. Temos ainda que é. Hum. É aqui. É aqui. Boa. Próxima nota. Próxima nota. Próxima nota. Próxima nota. Próxima nota. Próxima nota. Onde é que é esta merda. E apareceu-te a nota. Muito. Vamos já apoi. É isto mesmo. Sobre o lábio na noite. Esta merda toda. Foda-se. Carar. Hum. Ah. 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 Apareceu. Ah. Um parque. Ele estava ali. Ah merda. Sinto que ele está precisamente atrás de mim. Ah. Está ali. Ah. Está atrás de mim. Ah. Não quero morrer. Não. Não. Ah. Ah. Tantas escadas. Tantas escadas. Oh. Fuck. Ele está a vir. Ele está a vir tanta escada. Quem não. Vai ficar mais a carro. Caar mais. Caar mais. Salta. Uooooooooooo. człowieị Huuu. Pô. Saltei pôrlar. Ah. Cora. Salta. A sério? A sério? Vai ter que ser... Lá vamos atrás... Oh shit! Ah, tá! Tá claro! Boa! Precisa de longe! Shit! São estranhos, tá a ver? Isto é merda que eles não ajudam! Faço que isso a fazer! Faço que isso a fazer rápido! Era o E! Ele não consegue ir para aqui, bicho! Caio das escadas duas vezes! Hummm... Isto é merda! Tá... É isso... Uh! Caralho! Está zangado! E agora o que é que eu tenho que fazer? Vou voltar para lá, pode ser que não é outra peixe! Têm que saltar no... Um... Dois... E... Três... Uh! O ataque! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaada! Está... Está claro! Não! Ah! 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 Estou vivo! Estou vivo! Só falta-me um dedo! Caralho! Caralho! Fogo! Jesus! Passa! Espira! Oh merda! Ah! De quando esta música! Ah! O que é que tenho que fazer? Não! Não é merda aqui não! Metir o vidro! Está lá em cima! Se cá tenho que fazer uma coisa lá em cima! Está a porta... Está... Está fechada! WTF! Ah! Consegue mexer! Caralho! Está ali! Chate! Era ali! Está à minha frente cara! Acho... Acho que era aquilo! Põe uma nota! Ah! Estou fazendo outra vez! Um! 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 Ah! Caralho! Estou a foda esta merda! A sério? Wow! Aqui do lado eu não me cuide a esta merda e... Ah! O... Se calhar... que é o mau... Ah, andahhh véh jaws... Aaaaaaahhh, tá foco... De quando era que finalmente é melhor nos mentar outra vez! Já está, estás a morrer, palhaço, vou te gravar a tua morte, boa, ah, olha lá, ah, larga, está, tá, estamos a espancar, morra rápido, cara, minha cámara, minha cámara, tu, tem muitos bricos, para, para, Pera, parece que parou, os meus oito dedos é mal. Não, 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 não. Não, não. Peloz, rap, isso é algo que derrame. What the fuck, turn no press Ah, agora pressiu From Billy Polish Revenant Killing you Amen What the fuck I can't argue Press, para esta merda merda Possível hoje Killing you Should be an art of kindness I can't argue From Billy Polish Revenant To be an art What the fuck Eu acho que dizemos se o centro vão ser 0 em isto Ah, tudo sei que Aqui já sabem o assunto Já fala sobre Billy e a nota Aconselho a ler Não? Ah, não conseguia lá direito Um, duas notas Vou pô-las E digo que Isso mesmo Pode Esta trinta ao lado Fazem agora Fazem agora Ah Ele bateu-me Fazer queixas Fazer que a minha mãe bateu-me Só Tem que ir Tem que ser Ah 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 Eu Eu Vou pô-la-me Um soco na barriga Camarão O que é isto? Uma Uma Vá Anda comigo Bateria Não Ajude Eu Vou-me segurar a ti Escala a fundo Anda Bateria Não Tu não Tu não Funcionas Deve ser Com toda a energia Estou na mesma Tira-me Tudo certo Tensais que ias dar Tensais que eu ir caminando Cabe Tensais que eu ir caminando Tensais que eu ir caminando Já Já está melhor Uff 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 Ok Ah Não me precisas também Ah 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 Não 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 posso falhar agora Vá Vá Joveu mal Não O que? Por O que? Está quase Ah Pelos amigos meus finalmente chegaram Ha ha Oh Filho é lá Dunqueira ai Essa merda Essa merda Mas olha, ele atingiu, mata-me, caralho, afilha-se-á, foda-se, sério? Uh, já entendi, entendi perfeitamente, o que é que ele queria dizer? Eu agora tornei-me na cena preta, no fim, eu era o Billy, eu fiquei Billy, no fim, isso mesmo. Eu queixei deste jogo, um grande jogo, terror, tinha umas partes sem terror, admito, aconselho a jogarem, Gostei sinceramente a jogarem, acho que tudo me parece que morro, mas afinal não o vi ali, foi muito bom. Tchau. 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 Tchau.